Olá! Eu sou o Felipe Neto, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de casais aqui no canal. E nós vamos ter que decidir se realmente devia ser um casal ou não. E vocês vão me ajudar, hein. Eu quero saber a opinião de vocês também. Se deveria ou não ser um casal. Então vem, se inscreve aqui embaixo. É só clicar aqui no botão inscrever-se e avisar todo mundo, chamar todo mundo pra ser um inscrito também. Vambora, deixa o like também, tá? É nóis. Vamo começar. Eu tô com medo desse vídeo. Tô com medo do que a produção separou aqui pra gente. Dessa vez não fui eu, tá? Eu não sei o que tem aí. Então vamo lá. Primeiro casal, Bruno. Eu vou querer saber a sua opinião também. Tá. E do público também. Cês deixam nos comentários aí. Meu Deus, que medo desse vídeo, mano. De aparecer alguma coisa muito errada. Vambora. Fé em Deus. Ah... Esse eu vou votar sim. É. Esse eu vou votar sim, porque normalmente aquele nível de ódio é amor. É amor. É amor. É claramente amor, sacou? Daria um casal maneiro. Vamo pro próximo casal aqui, hein. Isso daí é não, né? Por que não? Porque são casais improváveis, né? Não, mas eu voto sim. Que isso, Bruno? Eu voto sim. Ah, tá. Porque eu acho que eles se encaixam. Cês vão ser tudo demitido. Ai, meu Deus. E aí, sim ou não? Ah... Eu voto não. Eu voto não. Ou sim. Eu não sei. Eu tô confuso. Não! 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 Sim. Que sim, cara. Sim, eu acho. Tem nada a ver. Não! 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 Pelo amor de Deus, não! Não! Vou passar pro próximo. Não quero nem discutir isso aqui. É não e não. Eu shippo. Eu acho que tem tudo a ver. Ah, eu acho que é mais uma amizade sincera. Eu acho que tem tudo a ver. Eu amo os dois. Eles combinam e eu shippo sim, tá? Nunca vai rolar, mas eu posso shippar mesmo assim. É verdade. Tô nem aí. São tão bonitinhos. Ah... Ah, eu não shippo não. Ai, meu Deus. Não, eu não shippo, gente. Desculpa. Conheço os dois muito bem pra shippar isso aí. Dá não. Dá não, mano. Não, não... Entendeu? Não daria aqui, ó. É. O encaixe não ia acontecer. Não ia rolar. Esse é não também. Eita! Meu Deus. Amor da minha vida, se você não conhece esses dois, você tá vivendo errado. Esse eu shippo muito. Esse é o último e eu shippo muito. Esse é o casal que o mundo quer ver, que todo mundo já sabe que é real. Isso já tá muito claro. Já tem várias evidências disso. Por exemplo, aqui, ó. Eles usando a mesma roupa. Claramente ela usou a camisa dele depois deles terem ficado juntos. Ela pegou a camisa dele. Entendeu? Porque esse casal tem tudo a ver. Eles combinam. Olha a carinha dele. Olha como ele é lindo. Ele é mil vezes melhor que o Justin Bieber. Não tem nem comparação, mano. Eu shippo muito. Deixa seu like aqui. Deixa seu comentário aqui. E é nóis. Um beijo. Tchau!